Yuri Gagarin foi o primeiro homem lançado ao espaço. Do dia para a noite ele se tornou o herói da União Soviética e praticamente do mundo todo. Era período de Guerra Fria, o mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo e a imagem de Yuri Gagarin foi utilizada amplamente como propaganda. Mas poucas pessoas conhecem a história por trás de tudo isso. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, não deixa de se inscrever. Yuri Gagarin era filho de camponeses. Os pais dele moravam no Korrosnik, que era uma fazenda coletiva. Em 1941, os nazistas chegaram a essa fazenda, expulsaram a família Gagarin da casa e eles tiveram que morar por um ano e meio, mais ou menos, no subsolo, num lugar lá que eles tinham improvisado. A família com o casal, mais quatro filhos e mais os avós do Yuri. Foi um período muitíssimo difícil. Os dois irmãos mais velhos do Yuri, eles morreram no campo de concentração nazista. Ninguém sabe detalhes a respeito disso, porque a família nunca falou a respeito, e nem o Yuri, porque era algo bastante traumático. Gagarin, ele sonhava em ser piloto de caça. Porém, por conta das condições financeiras da família, a princípio ele estudou para ser um metalúrgico. Daí, ele foi fazer aeroclube e tinha notas boas, mas ele tinha um problema. Ele não conseguia pousar o avião direito. E os professores, pelo menos a maioria deles, falaram que o Yuri era um aluno meio medíocre e tal, e o desprezaram. No entanto, teve um professor lá que falou o seguinte, não, eu sei qual é o problema. É o tamanho dele, ele tem um metro e cinquenta e sete. Então, esse professor colocou travesseiros no banco do piloto, e o problema foi resolvido. Aí, um dia, chegou umas pessoas meio estranhas do governo e tal, recrutando os melhores alunos. E o Yuri foi um desses alunos recrutados. A verdade era, a União Soviética já tinha lançado a Laika ao espaço, e o próximo passo seria lançar o homem. Porém, naquele momento, ninguém ali sabia bem o que era. O mundo estava dividido, eram tempos de Guerra Fria. Então, do lado, havia o bloco socialista, liderado pelos soviéticos, e o bloco capitalista, liderado pelos norte-americanos. E ambos os lados utilizou tudo o que pôde como propaganda. Então, a corrida espacial, atletas foram utilizados como propaganda, e como armas políticas, tanto pelo lado capitalista quanto pelo lado socialista, filmes, literatura, enfim. Tudo foi utilizado ali como uma arma de conquista política mesmo. Tanto um lado quanto o outro queria comprovar que era o melhor sistema, ou o melhor regime, ou o melhor país. E com o caso soviético, obviamente, não foi diferente. Na verdade, a União Soviética estava atrás na corrida espacial. Como assim? É, porque lembra que os norte-americanos haviam recrutado cientistas nazistas? Então, a NASA estava muito mais à frente, a princípio, do que os soviéticos. Então, os cientistas soviéticos tiveram que correr bastante para poder lançar a Laika no espaço e o Yuri Gagarin. E aí, o Yuri participou de um processo de seleção com 19 outros astronautas, e os cientistas soviéticos ficaram entre dois. O Yuri e um cara chamado German Titov. O Yuri foi selecionado por conta do tamanho. A nave Vostok 1 era muito pequena, então precisava ser um homem pequeno também, obviamente. E também o Gagarin era filho de camponeses. E isso pegava melhor para a propaganda soviética do que o German Titov, que era filho de maestros. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin foi lançado ao espaço na nave Vostok 1. E aí, a frase que ele disse se tornou célebre, a Terra é azul e como ela é maravilhosa. No retorno para a Terra, ele chegou no Cazaquistão, a mais de 320 quilômetros da base, onde ele foi lançado, e ele teve que ser resgatado e tal. E a vida dele mudou do dia para a noite. O governo era do Khrushchev. O Khrushchev, ele tinha feito algumas aberturas ali econômicas e políticas, também tinha denunciado os crimes do estalinismo, e isso tinha dado bastante esperança para a população soviética. E, obviamente, a imagem do Yuri passou a ser utilizada ampamente como propaganda política. E aí, o Gagarin, ele tinha que participar de festas e confraternizações e propagandas e tudo mais o dia inteiro. Ele viajou o mundo, inclusive ele veio para o Brasil, foi condecorado pelo Janil Quadros, mas, psicologicamente, ele não estava tão bem quanto aparentava. E Yuri acabou se tornando alcoólatra. E ele era casado, tinha uma filha pequena nesse período e tal, mas as coisas não iam muito bem. consta que ele estava num hotel ali de luxo, na própria União Soviética, e ele entrou num quarto de hotel com uma mulher. Alguns falam que foi à força, outros falam que não, mas a esposa dele apareceu, ele acabou pulando da sacada, se machucou todo, estava extremamente bêbado. E aí, ele no outro dia tinha que aparecer com o rosto todo machucado e tal, então, inventaram uma história que ele caiu com a filha no colo, e para proteger a filha, ele acabou colocando o corpo na frente, enfim. Aí, foi alçado mais herói ainda, né, porque ele era o protetor da filha e tal, mas, na verdade, a situação estava bastante séria. E aí, veio o governo Brezhnev, que, para o Gagarin, foi pior, porque ele acabou se tornando amigo pessoal do Khrushchev. Mas, do Brezhnev, não. E ele começou a ficar de lado, as pessoas começaram a esquecê-lo e tal, mas ele ainda era um herói, ainda aparecia em alguns eventos e tal, mas a situação psicológica dele não estava boa, e ia piorar ainda mais. Ele foi recrutado para ser o segundo astronauta de um projeto de uma nave chamada Soyuz-1. E o primeiro astronauta era um cara chamado Vladimir Komarov. E essa nave, a Soyuz-1, ela tinha que ser lançada em comemoração ao aniversário da Revolução. Porém, o projeto dessa nave estava cheio de defeitos. E todo mundo sabia que o Komarov morreria. Inclusive, a esposa do Komarov fala, por favor, não vá. Ele fala, se eu não for, vai o Yuri. E aí, para poupar a vida do Yuri Gagarin, o Komarov vai. E ele, obviamente, morre, né? Vocês sabem a história. E no espaço, ele fala, vocês me mataram. A versão oficial é que ninguém sabia de nada disso, ninguém sabia que tinha problemas no projeto, e que tanto Yuri quanto Komarov estavam loucos para pilotar essa nave. E o Yuri Gagarin, ele tenta salvar a vida do Komarov, talvez a dele mesmo, né? Porque caso o Komarov desistisse, ele teria que ir. Ele tenta uma reunião com o Bregenève, não consegue. Ele manda uma carta para o Bregenève avisando que o projeto estava cheio de defeitos, mas a carta sumiu. E, enfim, é algo que vai piorar muito, né? É uma tragédia que piorou muito o psicológico do Yuri Gagarin. E ele vai se afundando ainda mais no alcoolismo. E ele é proibido de participar de outros projetos, né? A desculpa, ou talvez seja até uma realidade, né? Eles não queriam correr o risco que o Yuri morresse, assim como morreu o Komarov. E aí ele vai ser destinado a treinar outros astronautas. Nós não sabemos se nesse período ele ainda estava com problemas de alcoolismo, mas sabemos que ele estava muito descontente, principalmente porque ele via muita corrupção ali nesses projetos e tal. E, claro, né, também teve o caso do Komarov, né? Que, meu Deus, uma imensa tragédia. E aí ele desiste, né? Desiste de ser astronauta e quer se tornar um piloto de caça. E aí ele vai fazer alguns treinamentos, né? Para isso e tal. Mas ele acaba falecendo num acidente aéreo de causas estranhas. Parece que a documentação, né, da causa do acidente foi mexida pela KGB. E a versão oficial é que ele morreu num acidente aéreo de causas climáticas, né? Por mudanças climáticas que teve ali durante o voo e também por problemas no equipamento, né? No caça. E aí, pessoal? Você deixou o seu like? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até mais!